É isso aí pessoal do Humanoides, aqui com vocês o Yata, né, vindo do Yata Log pra poder fazer um vídeo especial pra vocês aqui, né, que frequentam o Humanoides. Vamos falar hoje sobre o filme O Lobo Atrás da Porta, com a Leandra Leal, o Guilherme Cortais e o grande elenco. O diretor Fernando Coimbra tinha esse projeto há muitos anos e finalmente conseguiu levar ele adiante, ganhou alguns prêmios lá fora. E aqui vamos trazer um pouquinho da opinião do elenco e do diretor sobre a história do filme e sobre como foi fazê-lo. Então, fiquem ligados! Doutor, Bernardo, pai da menina, por favor, com licença. O roteiro do filme depende muito dos atores, né, pro filme dar certo, é um filme muito ensino da atuação, muito intimista, muito perto dos atores. Quando foi a última vez que a senhora viu a sua filha, Daniel? Hoje, na hora do almoço, assim, saindo pra ir pra escola. Ai, a Silvia, ela tem esse casamento que tá bastante acomodado, né, o marido trabalha, volta pra casa, ela não tem emprego, ela abandona tudo, ela cuida da filha, ela cuida da casa. Tô tentando entender como é que tá o seu relacionamento com o seu marido, dona Silvia, tá bem? Tá. E a senhora acha que ele pode ter algum amante, por exemplo? Não! Não? Não! Certeza. Não sei. Pensando em vários atores, quando me veio o Millen à cabeça, aí eu falei, bom, o Millen trazia tudo que eu tava faltando no personagem. Bernardo é um cara comum, tem uma vilão normal como todo mundo, isso que me encanta no personagem. Você tá me seguindo? Eu? É? Não. Que pena. Quer dizer, talvez, né? Ele seduz e é seduzido por um encontro dentro do metrô. E a Rosa, que é a protagonista, era uma coisa muito delicada, que tinha sido uma mulher bonita, uma mulher atraente, jovem, mas ao mesmo tempo tivesse uma maturidade suficiente pra fazer com o personagem. Cadê essa criança? Eu não sei. Olha, eu falei a verdade, eu não sei, eu só fiz o que me mandaram. Meu Deus, eu entreguei ela pra uma outra mulher, só isso. Ela me pediu, eu entreguei, só isso. Eu não fiz nada com a menina, eu juro. A Rosa é uma menina extremamente comum, ela não tem nenhuma outra coisa que motive a vida dela, e ela encontra no Bernardo, nessa paixão, essa motivação, e vira uma paixão doentia. Você não tá lembrada de mim? Não, não sei. Desculpa, você? Silvia. Sim, sim, eu sou Silvia. Não, eu também sou Silvia. Ah, desculpa. O filme, ele é muito de verdade, você consegue sentir a respiração da Leandra, você consegue sentir a agonia do Millen, você consegue sentir a ingenuidade da Silvia, um balé, assim, entre a câmera e os atores. Posso falar com o senhor? Claro. E com essa mulher, o que ela tá fazendo aqui? Ela tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da minha filha? Senhora Rosa? Sim. A senhora tá sendo acusada de ter sequestrado a Clarinha, dele, Bernardo. Doutor? Rosa? Essa história é baseada numa história real. Tive contato com essa história, eu tava na faculdade de cinema, ainda tinha 22 anos de idade, e aí foi um processo de muitos anos trabalhando no roteiro, enquanto eu ia fazendo meus curtas. O Fernando sempre teve o filme muito bem desenhado na cabeça dele, justamente por ser um projeto muito antigo e que ele tinha muito carinho. Não vou poder ir não, parceiro. Por quê? Eu trabalho, né? Trabalha onde, cara? Eu ia chicar na tua folga, o que é isso? Eu trabalho, parceiro. Pra Silvio, eu trabalho. Acabou naturalmente vindo essa ideia de filmar as cenas sem corte, filmar como planos e sequência. Eu sei que tu tem mulher e filho pequeno. O que agregou muito a essa história, que é muito boa, é essa novidade de narrar, essa novidade, essa ousadia que o Fernando teve de colocar o cinema a serviço da história. Você se sente mais dentro daquilo, né? Você se sente meio voyeur, meio observando aqueles personagens andando e fazendo aquelas loucuras, coisas que você fica mais eletrizado, né? Ô, Silvia! Caramba, tu sumiu, garota! É que eu fiquei doente. Ah, é? Coisa séria? Não. Já passou. Ai, você tá aqui, então eu vou bater um papo, saudade de... Tá ali, brincando com as amiguinhas. O resultado do filme, eu me orgulho muito, mas ele foi fruto de um processo muito intenso e de muita qualidade. Todo mundo comprou a ideia de se fazer esse filme, comprou o sonho do Fernando de ver esse filme realizado da maneira que ele havia concebido. O que você tá fazendo aqui? Vem aqui! Rosa, vem aqui! Você tá fugindo de mim? Acho um filme muito humano, muito, muito importante, assim, essa discussão. E muito bem conduzida por Fernando, assim. Ele já se destacava muito nos curtas-metragens e foi uma alegria pra gente identificar esse talento e apoiar. Mas eu posso aliviar a tua barra, se tu colaborar comigo, então... Por favor. É um filme pra ser visto na tela grande. Belíssima opção do Fernando, ele fez um filmaço. E aí, vocês curtiram os vídeos? Bom, em breve teremos muito mais por aqui. Isso é só o começo, hein? Valeu, galera do Manoides, e se liga no cinema. O que você tá fazendo aqui, T Beef, por aqui? Obrigado.